O Paraná ultrapassou nesta quinta-feira os 60 mil casos do novo coronavírus. De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, o Estado agora soma 61.335 casos e 1.526 mortes por causa da doença. Nas últimas 24 horas, foram confirmados mais 2.066 casos, além de 59 óbitos pela Covid-19. A boa notícia é que o Paraná chegou nesta semana aos 1.017 leitos exclusivos para pacientes da Covid-19, com a abertura de 20 leitos no Hospital Regional de Guarapuava e outros 6 no Hospital Regional do Litoral. A estrutura atual é 76% maior, a estrutura existente antes da pandemia, e a previsão é inaugurar mais 200 leitos até o mês de agosto. E com um número crescente de casos, ainda é importante manter as medidas de prevenção ao coronavírus. Evite sair de casa, mas se for preciso, utilize a máscara e leve sempre consigo o álcool gel. Coronavírus troca preocupação pela prevenção. De Curitiba, Beatriz Pozobon.